Volto armado de amor Para trabalhar contando Na construção da manhã Na construção da manhã Volto armado de amor Volto armado de amor Para trabalhar contando Na construção da manhã Na construção da manhã Reparta minha esperança E cantar para a cerveza Na vida nova que brilhe Na vida nova que brilhe a amar Volto armado de amor Para trabalhar contando Na construção da manhã Na construção da manhã Volto armado de amor 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 Volto armado de amor